Boa tarde a todos e a todos. Obrigado ao Espaço Míra por me receber, à Manoel e ao João, para vos falar desta série de fotografias chamada Sem Sinal de Perigo. Em setembro passado, fotografava junto ao mar, numa costa marcada por isto nos vienciadas. Tinham chegadas marés vivas e a cor da urse contrastava com o céu. O vento frio da beira-mar, muitas vezes antecedido por um voeiro pouco espesso, fazia esquecer o calor do estio que ficava para trás, tornando aquele lugar perfeito para uma volta demorada e em sossego. Ali estava eu, à deriva, a fazer imagens. Nada me movia para além disso. Dias depois do meu passeio, vi no jornal que numa praia daquele lugar tinha sido encontrado morto um pescador chamado Santiago Garrido. A notícia dava conta que o homem, com cerca de 50 anos, fora agredido por pessoa ou pessoas não identificadas, numa casa de férias vazia, e daí arrastado para a praia por um caminho estreito e arenoso, descobrindo-se o corpo numas reentrâncias rochosas voltadas para o mar. Casa, praia, cabine. Nem mais nem menos que os lugares que tinha fotografado nessa manhã de fim de verão. E o sapato que faltava ao cadáver, quando foi encontrado no pequeno areal, aparecia discreto numa outra imagem que fiz nessa mesma altura. Pelas minhas contas, na manhã seguinte à morte do pescador, horas antes do corpo ser encontrado. De um momento para o outro, aquelas fotografias mudaram de sentido, perderam o acaso inicial e ganharam o que se pode chamar de espanto. Deixaram de ser registros ocasionais do fim de verão, exercícios de estilo, para se tornarem imagens de uma história de crime capazes de convocar, de forma acidental, não só o blow-up de Michelangelo Antonioni, mas também a tese do químico, fotógrafo e pioneiro do cinema Jonathan Fackenham, nascido em 1826 e morto em 1919, segundo a qual toda a imagem fotográfica é um elemento potencial de um storyboard cinematográfico. Autor obscuro, exímio estereoscopista, este inglês da Cornualha foi dos primeiros a procurar cinema em cada fotografia, contrariando um entendimento comum que afirmava o universo. Para Fackenham, todas as imagens pedem uma história movente. Cada fotografia contém o seu antes e o seu depois, e qualquer consideração sobre a anterioridade ou posterioridade de determinada imagem pressupõe de imediato um afastamento da ideia de verdade, e em consequência disso, a entrada também é imediata no domínio da ficção. Uma vez aí, a questão passaria a estar no plano da narração, pois, segundo o autor, o mecanismo de narrar convoca sempre uma ideia de movimento em sentido cronológico ou em sentido figurado, o mesmo movimento que serve de base ao cinema. Assim se pode ler no seu ensaio Photoscripts, escrito em 1915, num autor em que os planos cinematográficos eram na sua maioria fixos, o travo andava ainda aos seus primeiros passos. Na parte final do referido trabalho, pondo em prática o que escreveram nos capítulos anteriores, Jonathan Fackenham construiu pequenos guiões para cinema a partir de fotografias vernaculares, transformando imagens em fotogramas, criando diversos campos numa só fotografia, através de um jogo de ampliações e afastamentos, antecipando as variações de planos, do geral ao grande. De regresso a casa, pouco mais soube sobre os avanços e recuos nas investigações deste caso. Fiz por não prestar muita atenção, passando à frente as páginas e mais páginas que se escreveram nos jornais locais sobre os motivos possíveis daquele assassinato, especulando-se em torno da identidade do seu autor. Ainda assim, ouvi falar em ajuste de contas, dívidas de jogo, ouvi falar num único suspeito, líder de uma quadrilha conhecida na região, já procurado por outros crimes. O certo é que o tempo passou e nunca ninguém me foi acusado da morte do pescador Santiago Garrido que apareceu, cujos vestígios apareceram nestas fotografias. Agora, sempre que olho para estas imagens, entretanto escrutinadas pela polícia em busca de mais vestígios deste acontecimento, convenço-me do sentido da tese de Fakeran, cada fotografia chamará assim os seus instantes anterior e seguinte, convocará o som, um som de fundo, específico da história que contém. E então, todas as imagens transformar-se-ão em storyboards involuntários, à espera de argumento, em citações acidentais de um filme, no qual o cenário nos é dado a ver, ainda ou já, sem sinal de perigo. Era uma pequena aldeia biscatória à qual se chegava depois de um desvio da Estrada Nacional. Tinha uma rua só, a continuação do tal desvio, que conduzia a uma rotunda em frente a um pequeno porto. Por ali ficavam centros de saúde, a farmácia, a loja de artigos náuticos, o supermercado, a mercearia, o hotel, a pensão e um único bar. Numa cota superior, no início da subida para a montanha que terminava num cabo, ficava a escola antiga, um largo, um parque de estacionamento que ia dar ao porto por um caminho pedonal, dois arruamentos, desordenados, preenchidos por casas espaçosas com jardim, quase todas de locais endinheirados que para ali tinham regressado. Quando caía à noite, aqui a todo lugar avançava-se ainda mais. O mar era de baía e como tal silencioso e sem ondas, e o último ferry partia às cinco da tarde. Os poucos turistas, que para ali se dirigiam, faziam-no para apanhar o barco para outras paragens e raramente pernoitavam. Os restaurantes fechavam cedo e apenas do bar se poderia surgir algum ruído eventual. O escuro do céu era interrompido pela passagem de um tênue feixe de luz vindo do farol do outro lado da montanha. Não admirava, portanto, que aquela pequena vila atraísse até a si algumas pessoas que, de uma ou outra forma, quisessem deixar alguma coisa para trás. Assim acontecia com o Loac, o francês que para lá foi a caminhar desde Dijon, depois de lhe morrer a mulher, assim também com o Jane, a estudante galesa que atendia no supermercado, e também com o Carlos, um português que ali tinha chegado há três anos largando uma vida estável por causa de algo que nunca ninguém soube ao certo e que ficou a trabalhar no restaurante de Lota e Jacob, um casal alemão que por lá se radicou no início da década. Até aqui, a descrição deste lugar, os nomes e os motivos que lá levaram as pessoas, ainda que aproximados, não são exatos. O que sucede a seguir aconteceu comigo, por isso, tudo o que escrevo corresponde à narração mais precisa possível do que se passou. Um trabalho fotográfico de cartografia afetiva de uma linha de costa levou-me àquelas parágens por uns dias. Na primeira noite, jantei na Companhia de Capa, a minha companheira de então, no restaurante de Lota e Jacob, que nos cozinharam uma refeição de peixe de grande qualidade. Horas mais tarde, quando os reencontramos no pub quase vazio, fizemos questão de os cumprimentar por causa da refeição, ficando à conversa sobre o pescado, o restaurante e a vida naquelas parágens. Coisa ligeira, com a superficialidade habitual da circunstância. Entre uma e outra cerveja, a minhas expensas, pedi autorização para fotografar o casal encostado ao balcão e atendido por uma mulher distraída no ofício, mas empenhada em trocar mensagens com alguém. Expliquei-lhes o que o meu trabalho, ou melhor, o que o que eu lhes esperava e na altura pediram mais uma bebida e na altura em que pediram mais uma bebida tirei-lhes a fotografia. De regressa a casa, decidi incluir a imagem numa publicação que se editou uns meses mais tarde. No ano seguinte, voltei lá sozinho, por ocasião de outro trabalho. Parti uns dias mais cedo para ali pernoitar por simples nostalgia a caminho da cidade onde era esperado a seguir. Levava comigo um exemplar do livrinho para oferecer a Lota e a Jacob, decidido que estava a jantar no seu restaurante e a reencontrá-los. Quando lá cheguei ao fim do dia, antes de deixar as minhas coisas no hotel, encontrei Jacob ao balcão. Não me reconheceu. Quando trouxe a sobremesa, expliquei-lhe quem era e que no ano anterior o tinha conhecido e a namorada. De imediato me corrigiu, dizendo-me que Lota era sua mulher e que já tinham até uma filha. Dei-lhes parabéns por isso mesmo e ele agradeceu com a mesma simpatia do ano anterior. Ofereci-lhe então um exemplar do livro que ele recebeu com gosto quando ele era congratulando-me pelo feito antes de se dirigir à cozinha. Nesse instante, Lota e a bebê entraram no restaurante, atravessaram a pequena sala e foram ao encontro de Jacob, saindo alguns minutos depois. Ao passar por mim, Lota fez uma cena de circunstância. É aqui que a história se retorce. Quando o Jacob me trouxe a conta, dirigiu-se até mim com um ar muito alterado e grave. Inspirou fundo e perguntou-me se alguma vez lhe pedir autorização para publicar a fotografia dele e de Lota. Respondi-lhe que sim, sem hesitar, que na noite em que atirei tinha sido claro sobre o propósito daquela imagem e que quer ele, quer Lota, nada tinha me dito em sentido contrário. Jacob disse-me que, então, que não se lembrava de nada disso e eu descrevi a situação, a conversa, a mulher atrás do balcão a mandar mensagens. Jacob disse-me que tal era impossível, que jamais me daria permissão para tirar e pior, publicar aquela imagem. E mais, que Lota lhe confirmara precisamente o mesmo a instantes quando entraram na cozinha. Voltei a explicar-lhe a situação com o maior detalhe, relembrando-lhe a presença de Kappa, a minha ex-namorada, naquela noite, naquele lugar, assim como a de um velho de boné sentado numa mesa a escrevinhar algo num guardanapo enquanto dormia aguardente e que Jacob até tinha identificado como um húngaro que para ali se tinha mudado há muito tempo. Confirmando-lhe de facto toda a história, Dela excetuou, Dela excetuou, desculpem, o que é que é isto? Dela excetuou a autorização para lhe fazer aquela fotografia. Abriu o livro na página que lhe pertence e, levando-o todo no voz, disse-me que aquela imagem era fácil de ver, que nem ele, nem a mulher se apercebem que estão a ser fotografados. Ficamos em silêncio, Jacob aguardando uma explicação minha e eu o certo de que mais nada havia a falar. Para encerrar o assunto, referi que tudo se tratara de um mal-entendido e que por isso lhe apresentava as minhas desculpas. Jacob olhou-me fixamente, recusou o meu pedido e rasgou o livro à minha frente, perguntando-me se tinha orgulho na merda que tinha feito. Não respondi. Levantei-me com calma, pusei o guardarapo na mesa e saí do restaurante sem dizer palavra. Quando passei por Jacob, percebi que vinha atrás de mim. Mantive o ritmo dos meus passos, mas, mal saí do restaurante, ouvi Jacob gritar não tinhas o direito de fazer isto. Caminhei para o carro enquanto Jacob acelerou o passo, continuando a vociferar que não tinha direito que aquilo era um insulto. Quando passei por dois pequenos bancos de jardim, vi Lota assistir a toda a cena. Reparei que não tinha qualquer expressão de espanto. Antes parecia conformada, como se tudo se tratasse de algo habitual, já visto, algo que acontecia outra vez. Jacob aproximou-se e numa voz monstruosa de quem perdeu o controle de si gritou me desaparece daqui. Entre a ilusão de que poderia ainda serenar a situação e a proximidade ameaçadora de Jacob, parei e voltei-me para ele, perguntando-lhe por que razão é que estava a fazer aquilo tudo. Jacob deu-me um murro violento na cara e perdi o equilíbrio. Disse-me aos sulavancos porque aqui eu tenho o poder. Senti o calor do sangue a cair-me pela narina, vi Jacob de dentes cerrados pronto para um combate. Afastei-me, limpei o nariz ensanguentado e cuspi. Entrei no carro e arranquei. Jacob ficou a olhar-me sem baixar as guardas de punhos fechados e de respiração afegante. Se penso nas razões que me fizeram voltar àquela aldeia no ano seguinte e a este triste episódio, há no inconsciente um desejo de confronto, algo como e agora, Jacob? E agora que já sei de que és feito? Um desejo secreto de luta, de vingança e de uma humilhação disfarçada de casualidade. Mas também como se de uma contradição se tratasse de uma pena considerável por Jacob e de uma vontade de pacificação com o lugar de voltar a sair de ali com uma boa memória. Voltei então. O restaurante tinha outros donos. Não entrei. Parecia uma vista de arlota sentada no mesmo banco, sozinha, sem sinal da criança ou do marido, como se ali tivesse ficado em pausa o ano inteiro. Ainda caí sobre Jacob no café. Disseram-me que se tinha metido em perigos e que tivera de ser embora daquele lugar. Costumávamos passar pelo parque no regresso da faculdade a caminho de casa. F falava imenso, aparentava autoridade no que dizia e eu escutava em silêncio quase sempre sem olhar, nunca interrompendo e tentando algumas vezes levá-la a falar sobre um ou outro assunto sobre o qual a opinião dela me interessava. Esperava pelo fim das suas aulas para fazermos aquele caminho juntos e cedo a espera se transformou em ritual. F era a única pessoa que eu conhecia que tinha, de modo mais ou menos coerente e definido, uma visão do mundo e das suas coisas. O seu interesse pelos assuntos era genuíno, quase obsessivo e não obedecia às tendências. A isto, juntava-se um discurso rico e cuidado, raro naquela idade, que fazia com que F parecesse mais velha. Gostava de ouvi-la discorrer sobre música, sobre o cosperar das canções que por vezes não lhe devíamos exigir demais, sobre o quanto não gostava de romances, sobre as viagens que tinha feito e as que tinha a certeza que iria fazer pela vida fora e sobre filmes. F tinha umas sandálias vermelhas que calçava quase sempre, até com frio e com chuva, que compradas precisamente por causa do filme de Michael Powell e Amarick Pressburger que fiquei a conhecer por isso mesmo. Quando F se repetia, o que ocorria antes de concluir as ideias como uma recapitulação de tudo o que dissera, eu aliava-me. A sua voz passava a ser um pano de fundo, fixando-me eu no restulhar dos passos, nas folhas, na densidade das nuvens, no que ia acontecendo no parque. Nessas alturas, ficava ali com a impressão de estar a ver o mundo a acontecer ali, naquele lugar imenso, com os meus olhos a fazerem um travelling pela representação desordenada de todas as situações entre o nascimento e a morte, como um teatro da memória à espera de ser fixado no crepúsculo. A rotina diária dos regressos a casa, uma mãe a ensinar ao filho o nome das árvores, carvalhos, cedros, choupos, áceres, pinheiros, uma corredora cuja passagem se presente pelo crescente de respiração ofegante, via por vezes cruzar-se com um homem que discreto movia a cabeça num lamento ao vê-la passar, mas também o velho alcoólico, a mulher doente, com pele cor-de-cobra, à espera, ambos ali à espera, distantes de tudo um do outro e mais à frente um casal sentado cujas mãos se perdem no interior da roupa e os olhos dissimulam a perdição apontando ao horizonte. E eu ali feito espetador a pensar a que saberá a dor que há de vir o baixo profundo da perda que ainda não tive quando chegará a hora em que me irei sentir como se o planeta tivesse parado a rotação e toda a terra colapsasse em cima de mim num varrimento impossível de amparar como o velho bêbado num desequilíbrio que lhe antecede a queda quando se tenta levantar do bando. E nisto regressa a F agora numa divagação sobre sonhos que detesta sonhar que acorda exausta de cada vez que sonha que por ela já mais sonharia se eu sair da existência de alguma pílula que aniquila os sonhos sobre a recorrência de um sonho que tinha no qual se via conduzir um automóvel azul mercúrio numa estrada deserta só se apercebendo que estava em contramão quando via um carro da mesma cor e do mesmo modelo a aproximar-se em sentido contrário à sua faixa. E então acordava num estado próximo da indignação pelo facto de ter voltado a sonhar com aquele tema. Num desses passeios com a certeza de Kiev teria um juízo formado sobre o assunto decidi perguntar-lhe sobre a morte. Era novo. Era uma tarde de fim de outono e o frio persistia depois de uma ligeira queda de neve o que é julgar também pelo peso das nuvens augurava um nevão para a noite. Enquanto Kiev recapitulava algo eu olhava para o parque a pensar se o lago iria gelar no inverno a tentar compreender o congelamento dos lagos. Aproveitando uma pausa mais longa do que a habitual interrompia. Teria sido a primeira vez para perguntar se acreditava ou não em alguma coisa para além desta existência como se a sua opinião pudesse ajudar a formar a minha. Queria saber o que pensava sobre o assunto com aquela idade naquele tempo e Kiev olhou-me com surpresa não pela interrupção ou pela pergunta mas pelo facto de eu de algum modo duvidar de que haveria de se esperar quando se morresse. Disse-me que estava plenamente convencida que a morte iniciava um sonho indeterminável no qual se misturavam todas as pessoas e todas as coisas conhecidas e desconhecidas e cuja única tristeza que existia era a percepção muito nítida de que não era possível acordar nunca mais. Muito obrigado. Bom, o que é que eu vos posso dizer é isto sem sinal de perigo estou disponível para responder às vossas perguntas espero que tenham gostado das histórias ou dos relatos não sei e posso-vos mostrar mais algumas imagens desta série falando um bocadinho dela ela começou há muito tempo dir-vos-ia que as primeiras imagens que vos mostrei daquela história terrível que me aconteceu do setembro passado foram feitas em 2008 se não estou em erro de certa forma o que vos li no início é uma forma quer dizer é um programa ou seja é um manifesto daquilo que esta série representa uma certa ideia de cinema a minha vida neste momento está praticamente no cinema ou é feita praticamente de cinema e parece que de certa forma eu ando à procura de cinema dos fotogramas ou seja de cinema nestas fotografias poderia falar muito sobre uma certa insuficiência do fotográfico naquilo que eu tento comunicar e acho que este trabalho de certa forma com estes relatos de coisas que me aconteceram significa um bocadinho disso mas o que eu tentei encontrar nestas imagens que foram expostas o ano passado em Lisboa numa galeria na galeria Homem-Mau é esta ideia quase de fotograma mas também de qualquer coisa terrível que vai acontecer mostro-vos mais algumas assim de certa forma aleatórias em que o objetivo quando se fica ou quando nos detemos olhar para estas imagens e tentar encontrar melhor não se vê não há sinal de perigo mas gostava muito que quando as olhássemos imaginássemos qualquer coisa catastrófica a seguir por algum pudor até às pessoas fotografadas não vou dizer o que penso mas é esta a série talvez o grande motivo ou a grande motivação para começar este trabalho tenha sido esta frase estas coisas também têm sempre assim um impulso ou uma ignição inicial de uma série do Stephen Poliakoff a propósito de um arquivo fotográfico chamada Shooting the Past em que o Oswald Bates representado pelo grande ator Timothy Spall diz a páginas tantas que compra sobras de fotografia vernacular num laboratório de imagens e a páginas tantas o vendedor pergunta-lhe porque é que ele gosta daquilo o que é que interessa naquelas fotografias e ele responde-lhe isto I just have to say one thing to make these pictures electrified these people some of these people are about to be hit by the most terrible change the whole world turned upside down they have no idea e eu lembro-me desta frase ter ficado a ressoar várias vezes e de ir buscar muitas vezes até para de certa forma para explicar o que sinto quando vejo algumas destas imagens e chegando ao fim da mesma maneira que começámos ou fechando o círculo por aqui consegui chegar a estas histórias e a estas imagens do sem sinal de perigo não tenho muito mais a dizer também já disse muito já contei muito estou à vossa disposição para ser devastado com perguntas responder a prometente responder com verdade quer dizer talvez com meia verdade a tudo que me quiserem perguntar exceto para a menores da vida privada naturalmente muito obrigado diz-me uma coisa o nome do estereoscopista é real ou é fictício tem um nome interessante fake fakenham Jonathan fakenham isso existe o Jonathan fakenham é um personagem solto no Barry Lyndon ou seja páginas tantas e de certa forma vai aparecendo em várias coisas que eu vou fazendo no Barry Lyndon na páginas tantas quando o Barry Lyndon muda ou usurba a identidade de um soldado inglês portanto um capitão inglês porque ele era soldado raso e páginas tantas foge com papéis falsos esse a identidade é do Jonathan fake e ele achou muito a piada ao próprio nome como é óbvio e aqui há uns tempos eu fui convidado para escrever para a revista intervalo de Lisboa um texto portanto o número do intervalo era sobre o híbrido e a proposta que eu apresentei era um ensaio biográfico escrito com todo o formalismo académico mas que era todo ele uma ficção sobre o Jonathan fakenham portanto eu criei a biografia dele o lugar de nascimento na cor no alho o que é que ele andou a fazer com estereoscopias e por aí fora e todo aquele texto obtecia à lógica académica da citação da fundamentação de que a ideia apresentava mas nem sequer tinha correspondência havia notas de rodapé que não correspondiam àquilo que era citado havia como é que se diz números não é? como é que se diz sim, rodapés que não tinham qualquer correspondência biografia trocada todo o texto era um jogo era uma ficção à volta da figura do fakenham e eu gostei tanto do Jonathan fakenham que passado um recado ele começou a aparecer nos filmes que eu escrevia ele aparece no Glória de Fazer Cinema em Portugal que eu escrevi para o Manuel Mosos aparece aqui no Sem Sinal de Perigo já não me recordo onde é que ele aparece mais mas no fundo temos sido bons amigos eu sou um grande admirador do trabalho dele se quiseres ler o texto da biografia e o trabalho das imagens estereoscópicas dele está no meu site está lá publicado eduardobrito.pt obrigado bom, eu achei muito interessante esta forma quase cinematográfica de mostrar a fotografia e é curioso que me lembrou um título que li este fim de semana após da Nargol Nargolping que diz qualquer coisa do género que nunca se impressou pela fotografia mas sim pelo cinema e achei aqui paralis desvirolação a ela bom, mas tenho uma questão que é esta a carta referiu que expõe estas imagens mas expõe com o texto que leu aqui ou expõe as imagens sem qualquer referência textual e cada pessoa depois fará a sua própria história uma vez que sem o texto que leu naturalmente que cada um de nós formará a sua própria história que será sempre uma história diferente portanto a questão é de facto quando expõe as fotos estes textos acompanham ou não as fotos que são expostas obrigado eu também também me chamou muita atenção a frase da Nan Golding porque é até um ligeiríssimo contentamento quando eu li uma coisa tipo com isto mas quanto àquilo que me perguntas isto foi exposto uma vez o ano passado apenas com o primeiro texto como folha de sal o primeiro texto tem um lado programático mas as séries eram praticamente destas eu devo admitir que para aqui para a Almira fui ao meu arquivo pessoal agora é fácil fixem que eu conto tudo fui buscar estas fotografias nesta história eu lembro-me desta imagem portanto lembro-me desta imagem e desta tive que ir isto são fotografias tiradas de telemócrita porque esta é meio informática mas pronto fui buscá-las para aqui mas quase todas as séries estes segmentos eu apresentei-vos apenas com um título convencido ou esperançoso que o título motivasse qualquer ressonância um passeio no parque o poder sem sinal de perigo havia outro A Summer Long Since Past que eram umas fotografias de verão que esta era a primeira delas onde é que está está aqui esta era a primeira do A Summer Long que é o nome de uma canção da Virginia Astley que eu gosto muito da Virginia Astley canta com o David Silva eu gosto muito dos seus dois e comprei um disco isto mexeu muito isto foi tirado no verão na Lituânia quando eu fui apanhar cogumelos foi também um momento muito bonito da minha vida mas de qualquer das formas esses títulos e as pequenas séries e havendo um grande intervalo entre cada núcleo de imagens proposta minha e do curador era que as pessoas ficassem ali um bocadinho e como tu dizes e muito bem fizessem a sua a sua ideia ou entendessem onde é que poderia estar o perigo ou a falta dele em cada um em cada um dos núcleos ou em cada um dos núcleos sim agora também confessando eu gosto muito desta série porque já trabalho nela há muito tempo e se calhar um bocadinho mal aliava nunca acaba nunca vai acabar o que eu comecei a fazer isto em 2008 e tinha assim um impulso de olha aqui um sem sinal de perigo estava no carro deixa-me parar não sei o que e começava assim não sei não consigo explicar isto muito bem nem acho que o devo e acho que não explicar bem também é uma boa explicação neste caso é ver qualquer coisa que eu via também eu gosto imenso de séries detetives e de crimes e gosto de crimes de representações de crimes e sentia isto ia fazendo ia agrupando ia tentando à procura e sentia que estava fotografado para este trabalho o que eu fiz em 2021 foi uma espécie de súmula dos vários segmentos que atendo o que é certo é que houve uma altura para entre 2015 e 2019 em que eu pensei que isto poderia ser um livro daí que os textos que aparecem que eu vos li eram parte desse livro mas depois fui desmontando ou seja depois entre várias coisas que foram acontecendo desde outros trabalhos noutros contextos a possibilidade de expor as imagens e as vezes publicar a coisa foi ficando assim foi se perdendo mas há mais textos há mais segmentos há mais capítulos da tua apresentação aqui sobre o chego ao pólis aí o estending sim não queres não há ligação o excesso de trabalho é semelhante como é que é? há sempre não é? eu acho que estou sempre a dizer a mesma coisa no fundo se calhar estou sempre a contar a mesma história e isto vem tudo se calhar de algumas coisas que se escrevem na nossa infância e por exemplo esta imagem que eu tirei numa ilha a oeste da Cornualha existem umas ilhas uma arquipela que são as ilhas Silly tem umas passeios que são os Silly Walks e que tem o símbolo do Johnny Cleese a fazer mas esta ideia de locais de detetivescos é uma coisa que atravessa muito aquilo que eu faço tem a ver com o mistério tem a ver com o indecifrável eu lembro-me na altura em que apresentei aqui o E-Standing há 5 anos havia uma frase do Sherlock Holmes que me marcava muito que era qualquer coisa na altura eu sabia de cor não me esqueci que era o Sherlock Holmes e o Dr. Watson iam para o campo para a zona do countryside em inglês e a página de estante o Watson diz ao Sherlock olha aquela casinha ali ao fundo que bonita que simpática parece e o Holmes responde não há como é que era muita atenção a isto meu caro Watson o que estas casas escondem é mais aterrorizante que os becos mais escuros da terrível Londres e eu lembro-me de ser puto e ver aquilo na série quando gera o libretto e ficar ah ok talvez por conseguir ver muitas dessas casas no território em que habito o entrador e o minho não é? fico sempre muito fascinado com estas casas imagino coisas enfim coisas indizíveis mas pelo menos mistérios à espera de serem escritos isto desde miúdo eu gostava mesmo de escrever histórias de detetives e por aí fora e a partir de uma certa altura isto começa a passar para as imagens está no standing está no penúmbria também uma curta-metragem que eu fiz no declive do fundo é uma cena constante a este universo de qualquer coisa mas também acho muito a piada com toda a franqueza é este é este indizível ou seja que a imagem vale por si só o mistério está lá mas nós não temos que explicar se aqui nesta casinha está um corpo desmembrado ou se alguém roubou 40 libras de ouro todos nós depois fazemos a nossa lá está o storyboarding voluntário e nós fazemos a proposta é que se faça essa mesma história que as pessoas fiquem um bocadinho com as imagens não passem isto tão depressa como eu passei mas que fiquem a olhar para elas e dentro desta lógica ok o que é que podia haver aqui o que é que acontece aqui quem é que são estas pessoas o que é que este tipo é mesmo húngaro o que é que este rapaz está aqui a ver o que é que ele está a tentar avistar pronto a coisa anda sempre um bocadinho mas o universo é este e vem daí vem desse fascínio pelo detetivesco e pelas desaparições pronto ótimo obrigado 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 Obrigada.